No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras do campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Os produtores rurais e caminhoneiros de Tapes continuam nesta quarta-feira, 9 de agosto, com as manifestações no posto Alegria na BR-116 no trevo de acesso a Tapes. No início da tarde, os manifestantes bloquearam parcialmente a BR-116 e atiraram fogo em pneus deixando o trânsito lento no local, em protesto à falta de mobilização do governo. Após essa péssima notícia, que os nossos senadores não estão nem aí para o agro-nacional, nós aqui em Tapes decidimos que nós vamos bloquear tudo, não vai passar ninguém. E essa é a manifestação que serve. A Polícia Rodoviária Federal está no local acompanhando a manifestação e orienta o trânsito junto com os manifestantes. Ainda não há previsão para a liberação da pista. A Polícia Rodoviária Federal está no local. A Polícia Rodoviária Federal está no local. Sk pressionar a passagemeden onde está no local. A polícia a Pirapỏi Bringas Touristos e Everything Marsários